Bom dia, Arthur, tudo bem? Você vai encarar a partir de agora o seu primeiro desafio profissional nessa nova profissão aqui no Brasil, depois de ter a experiência que você teve lá em Portugal. Como é ter esse primeiro desafio profissional no Brasil, num clube como Curitiba, com uma torcida tão apaixonada? Bom, primeiro bom dia, Tete. É muito bom te rever acho que você aqui é a única não sei se tem mais alguém da época que eu fui jogador do Curitiba e em primeira mão queria dizer, antes de te responder a todos, pra mim é muito especial voltar ao Curitiba onde eu estive aqui em 2006, 2007 onde tive uma identificação muito grande com o torcedor principalmente no primeiro ano onde tive momentos individuais maravilhosos aqui principalmente com o torcedor também tive um episódio triste que foi a lesão mais grave que eu tive no futebol que foi a lesão na face onde praticamente quase fiquei cego do olho direito e o Curitiba naquele momento de muita dificuldade não mediu esforços pra me atender em termos de cirurgia que eu tive pra fazer e hoje depois tive a oportunidade de ter a continuidade da minha carreira muito graças àquilo que o Curitiba me deu que foi um excelente médico todo o apoio clínico naquele momento então eu sou eternamente grato a esse momento que o Curitiba tem e hoje eu tenho 14 parafusos do lado direito aqui mas tenho tudo perfeito bom e agora respondendo a tua pergunta em cima do do trabalho no Brasil primeiro ressaltar que eu sou brasileiro simplesmente optei por morar em Portugal por uma decisão pessoal mas nunca perdi o contato com o futebol brasileiro conheço todas as pessoas aqui e vejo essa oportunidade de voltar para o Curitiba e desenvolver esse trabalho com um grande desafio e uma mega oportunidade que vai dar certo então nós vamos ter muito trabalho trabalho a longo prazo mas muito desafiador mas com a certeza que no final vamos ter o sucesso que pretendemos Bom dia Arthur Jônia também de Rádio Banda B até você falando da sua passagem aqui no Curitiba gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso que Curitiba você encontra hoje comparado com aquele Curitiba de 2006? Bom, Curitiba muito diferente no aspecto estrutural um clube que consegue hoje proporcionar tudo aos jogadores às pessoas que trabalham naquele período o Curitiba vivia um momento financeiro muito difícil com o que eu me lembro com grandes problemas políticos e hoje é um Curitiba que tem um horizonte de futuro muito promissor e é com esse intuito que nós vamos trabalhar pensando sempre em frente e implementar as ideias que principalmente como SAF nós temos que colocar Bom dia Arthur bem-vindo ao Curitiba de novo falando um pouco mais do seu trabalho quais são as suas expectativas no Curitiba mas nessa fase que vive um momento de uma fase tão difícil pressão muito grande não vem-se desde fevereiro queria saber como você lida com essa pressão de estar em um projeto num time tão grande e com essa pressão enorme atrás Bom, assim a pressão quem trabalha no futebol e eu tive a oportunidade de jogar em grandes equipes não só do Brasil como do mundo sempre soube lidar muito bem com elas senão não teria feito a carreira que eu fiz como jogador agora aquilo que eu acredito é trabalhar todos os dias em busca da perfeição em busca do melhoramento é isso que nós estamos fazendo sabemos de todas as dificuldades momentâneas que temos mas no primeiro momento temos que sempre procurar trazer a estabilidade para depois buscar a consolidação e a sustentabilidade daquilo que é o futebol do Curitiba e a gente vem há seis semanas procurando buscar isso estamos extremamente incomodados com a falta de vitória um clube da grandeza do Curitiba não pode ficar tanto tempo sem vencer e nós temos a oportunidade na quinta-feira contra o Inter de reverter esse quadro e ter essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro Bom dia Arthur André do Gia.globo a gente está diante de uma janela que está para abrir do mercado brasileiro e que está sendo tratada como essencial pelo Curitiba para dar um ganho nesse time e evitar esse rebaixamento tem sido reforçado pelo técnico Zago nas coletivas como que tem sido o trabalho do Curitiba na janela e que tipo de dificuldade vocês têm encontrado na busca de reforço Sim nós estamos ansiosos e apreensivos por esse momento é importantíssimo nós reforçarmos a equipe a partir do dia 3 porque precisamos estar mais forte para essa série A essa série A tão competitiva bom as dificuldades em primeiro momento é a nossa posição na classificação a gente vem conversando com N possibilidades e às vezes a gente encontra essa resistência pelo fato do Curitiba estar em último lugar a gente vem sempre defendendo que nós não continuaremos lá que as pessoas podem acreditar naquilo que está sendo feito e será feito daqui para frente para que a gente possa convencer esses jogadores a virem para cá e nos ajudar nessa tarefa que é sair dessa zona que nos incomoda tanto Oi Arthur tudo bem? Bem-vindo ao Coxa e eu queria saber como é que é para você voltar para o Curitiba depois que você passou essa passagem de goleiro e agora você volta em outro cargo eu queria saber como é que é para voltar ao clube hoje Bom, para mim como eu disse isso é muito especial um sentimento de voltar à cidade de Curitiba reencontrar alguns amigos e aqui deixei reencontrar alguns amigos aqui que estão que o tempo passou mas é sempre legal o futebol eu digo sempre é como se fosse uma roda ele gira, gira e as pessoas estão sempre lá e eu estou muito feliz sou muito contente e nessa volta numa outra função no qual eu também procurei me preparar para ela eu não não venho aqui simplesmente por ser um ex-jogador eu sou um ex-jogador que tive grandes experiências durante a minha carreira e depois no pós me procurei me certificar academicamente e me preparar também para esse novo desafio e hoje me encontro pronto para esse desafio e levar o Curitiba naquilo que todos nós acreditamos que é ser protagonista entre os clubes do futebol brasileiro e também internacionalmente Bom dia Arthur pegando um gancho nessa tua resposta agora é claro você certificou profissionalmente fez cursos na UEFA fez lá no Portugal como a TT já falou a SAD que é lá que é como se fosse a SAF aqui mas a experiência como ex-jogador nesse novo cargo o que você acha que no vestiário do Coxa hoje pode ajudar ao clube sair da onde está hoje na última posição para uma revolução Bom, eu acho aí eu acredito que a principal vantagem que eu tenho nesse processo é que até digo sempre para os jogadores quando eles vêm falar comigo vêm conversar comigo você olha e eu desse lado da mesa eu já estive sentado e eu já sei às vezes o que eles querem comigo então assim é é uma troca de experiência e também uma oportunidade de desenvolver muita coisa que durante a minha carreira com as experiências que eu tive seja elas positivas ou negativas aquilo que deu certo e aquilo que deu errado eu consigo implementar agora eu participei de N grupos vencedores e sei o que teve presente no dia a dia quando nós vencemos e sei quando perdemos aquilo que estava presente e que agora na minha função que eu não posso permitir que aconteça essa é a vantagem da carreira que eu tive daquilo que é da posição que eu estou para que para que eu possa executar aquilo que quando vou dar um exemplo o Cruzeiro 2003 a Trips Coroa eu sei cada coisa que foi básica e teve presente naquele grupo para ser vencedor quando eu participei do Benfica campeão de tudo que nós ganhamos tinham coisas que eram importantes de estar presente que nos levou a ganhar e é isso que eu trago comigo para implementar aqui para que seja consolidado no dia a dia do Curitiba para que a gente tenha a regularidade de vencer e é isso que nós vamos buscar no primeiro momento nós estamos da primeira vitória mas depois nós estamos da consistência dos processos que nós vamos implementar para que a gente possa vencer mais vezes e é isso o trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia Bom dia Arthur Fernando Rudnick de um dos esportes pegando até carona no que o André falou no que o colega falou eu queria que você detalhasse um pouco mais o processo de convencimento dos jogadores a virem para o Curitiba nessa janela acho que é consenso aí que é a maior dificuldade que se tem hoje com o momento do clube como se convence um atleta você que foi um atleta jogou em alto nível a chegar a um clube que está na lanterna do Brasileirão passando por um processo grande de mudança como se convence os jogadores a virem para cá imagino que não pode ser só com grana só com dinheiro tem que ter um planejamento um projeto e tem que ser uma coisa incisiva e queria também que você completasse por favor sobre como foi o teu approach com a Tricorp como que você teve esse primeiro contato com eles e como que você veio parar aqui novamente no coxo sim bom primeiro o processo de convencimento a gente tem insistido muito naquilo que é o projeto daquilo que o Curitiba começa a ser hoje e aquilo que vai ser no futuro depois um segundo momento a grandeza do Curitiba fala por si só todo jogador na minha opinião tem que querer jogar num clube grande e o Curitiba é grande e depois o terceiro momento são as pessoas que estão envolvidas hoje nesse processo com toda a credibilidade que tem no mercado a gente tem que fazer esses jogadores entenderem que essas pessoas vão produzir um Curitiba vencedor daqui pra frente e depois nós temos que sentir também se esse jogador vem pelo projeto ou vem pelo lado financeiro nós estamos em busca de gente que jogue pelo Curitiba que entenda que queira participar dessa virada que o Curitiba vai dar então são esses pilares que a gente vem buscando e vem tentando avançar para que esse jogador chegue aqui e esteja envolvido com tudo aquilo que nós vamos desenvolver no dia a dia depois da segunda pergunta sobre a a Tricope eu tive o primeiro contato de um amigo pessoal perguntando pra mim se eu teria interesse em caso acontecesse o processo do Curitiba se eu tinha interesse de estar envolvido nesse projeto eu depois não sei o momento disse que sim conheci as pessoas da Tricope e aquilo que a Tricope me apresentou daquilo que eles pensam de futebol é tudo aquilo que eu entendo e que me identifico para desenvolver e começar a trabalhar então foi assim depois a mudança de moradia de sair de Portugal para cá eu só faria isso porque eu acredito muito nesse projeto não mudaria a minha vida pessoal que eu tenho lá fora para voltar para o Brasil se eu não acreditasse naquilo que nós vamos desenvolver e esse ponto foi fundamental para mim estar aqui hoje bom dia Arthur tudo bem? a gente sabe que o trabalho dos águas é bem visto pela diretoria e que até então ele vai continuar sendo técnico do Curitiba agora você como rede esportivo como pretende trabalhar juntamente com a comissão técnica na contratação de novos jogadores como incluir ali o trabalho dos águas e dos demais auxiliares na contratação desses jogadores? bom deixa eu ver se eu entendi bem essa pergunta o treinador está sempre envolvido em qualquer processo de contratação a gente vem tendo conversas de área principalmente para entender os critérios da contratação principalmente passam num primeiro momento das ideias do treinador depois a gente analisa vê e em conjunto a gente vem trabalhando então nós estamos completamente alinhados os águas vêm fazendo o trabalho nós estamos procurando dar o suporte e estabilidade para ele e para os jogadores para que todos nós possamos mais rápido possível como eu disse um clube como o Curitiba não pode ficar tanto tempo sem vencer esperamos que já seja e que seja na quinta-feira para a gente ter essa vitória e nós acreditamos que acontecendo a vitória tudo aquilo que a gente vem fazendo há seis semanas possa ser potencializado e trazer essa confiança toda que nós necessitamos para seguir em frente Arthur, bom dia Luiz Neto do Rede Coxa tudo bem? Bom dia Luiz cara, a gente já teve algumas conversas sobre essa questão das contratações como esse mercado é importante como essa janela é fundamental para que o Curitiba possa permanecer na Série A eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de trazer características e não nomes a gente está vendo clubes como Fortaleza por exemplo contratando Marinho e a gente tem um pensamento um pouco diferente que é trazer jogadores que tenham características que agreguem ao clube eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente eu uso a palavra não é nem muito característica a palavra é critério nós temos que ter muito critério naquilo que nós nós vamos contratar e muito em cima daquilo que são principalmente daquilo que nós entendemos que são os déficits que o elenco hoje tem então é em cima disso que a gente vem buscando esses jogadores e acima de tudo o mais importante é que esses jogadores estejam envolvidos aquilo que é a nossa causa hoje o jogador tem que entender aqui que terá um ano duro pela frente que esteja disposto a estar junto com a gente nessa caminhada que vai até a última rodada do campeonato brasileiro então é nesses pilares que a gente vem buscando isso Arthur bom dia Flávio Darim da RPC GE.globo a janela abre no começo de julho fecha em agosto o Amodeu teve aqui algumas semanas atrás e falou sobre antecipar a janela tentar contratar antes da abertura para quando a janela abrisse e esses jogadores já estivessem aptos a estar em campo vocês tiveram que de alguma maneira readaptar essa ideia por conta das negativas que vocês tiveram e a gente sabe que o Curitiba tem urgência de reforços o Curitiba também tem pressa sim o grande desafio é esse porque hoje nós por necessidade precisamos antecipar e o mercado quer esperar a nossa habilidade de mercado tem sido diariamente das sete da manhã até a hora de dormir antecipar essa janela e para nós é muito importante que esses jogadores cheguem antes para se se habituarem para se ambientarem para que logo na primeira rodada após a abertura de janela sejam prontos para jogarem e ajudarem o Curitiba esse é o grande desafio nosso bom dia Arthur Maurício Carvalho Semais Esportes você está sendo apresentado hoje mas já tem mais de 30 dias que você vem acompanhando o grupo aqui nos jogos tudo e nessa parada da data FIFA nesses 10 dias de treino o que você pode falar desse crescimento da equipe nos treinos fechados e se isso foi muito importante para a retomada ser iniciada amanhã contra o Internacional sim todo período que você não você não tem jogo é sempre importante para a gente ajustar a máquina e é isso que a gente vem fazendo nós estamos já por exemplo há 40 dias 30 dias que eu estou aqui num grande processo principalmente da melhora física da equipe hoje nós temos uma equipe fisicamente muito mais consistente daquilo que nós encontramos há um mês e esperamos que na quinta-feira pós essa parada FIFA a equipe possa dar respostas diferentes que deu no último jogo então nós acreditamos muito nisso temos muita convicção contra o Internacional nós temos que ser melhor daquilo que que nós apresentamos no último jogo e esperamos que isso traga a tão esperada vitória que nós estamos aguardando Arthur, você está cerca de um mês no clube já passou aí fez parte de algumas decisões importantes está no dia a dia do elenco qual que é o maior problema para resolver no Curitiba hoje? o maior problema é vencer um jogo e é isso que nós estamos trabalhando diariamente para que isso aconteça esse é o nosso nosso maior problema agora como é que a gente tem N fatores que vem e vem acontecendo e nós estamos procurando estabilizar todos eles para que a ponta final que são os jogadores sintam menos ainda aquilo que são tudo aquilo que está envolvendo o dia a dia e nós esperamos que na quinta-feira isso encerre porque a equipe vem trabalhando e muito para que isso aconteça agora vamos vamos fazer de tudo para que na quinta-feira a gente consiga virar essa chave e a partir de quinta começamos a falar de outras coisas de futuro de coisas boas que é para isso que nós estamos trabalhando Arthur é uma pergunta que a gente tem que fazer a respeito do Ale Fimanga ele tem seis partidas do Campeonato Brasileiro qual tem sido a posição do clube referente a essas últimas querendo ou não citações do nome do atleta na operação penalidade máxima 2 se ele vai para o jogo amanhã ou se está relacionado para a partida bom o Amodeu já falou sobre isso o clube já se posicionou e a nossa posição está entregue ao jurídico que eu tenho pouca coisa a acrescentar sobre isso bom Arthur ontem o Coxa anunciou a compra do Marcelino Moreno queria saber para vocês como foi como é contar com o Marcelino Moreno agora em definitivo até 2026 se não me engano como foi agir ter que agir em menos de 48 horas que foi negociado era a intenção do clube a compra em definitivo do Moreno visto que ele não era não vinha sendo titular de um tempo para cá bom o Marcelino é um jogador que nós acreditamos muito efetuamos a a compra dos 50% porque nós acreditamos que ele é importante não só para a equipe mas para todo o ambiente de Coxa Branca e também porque nós acreditamos que ele a partir de 3 de julho que certamente terá melhores jogadores em volta nós teremos uma equipe mais forte com abertura da janela ele certamente será melhor jogador do que ele é hoje então nesse intuito nós acreditamos muito nele e vamos fazer de tudo também para ele ser o melhor jogador do que ele é até o dia de hoje Arthur qual análise você faz do elenco que foi montado pelo Curitiba na primeira janela com a análise que eu faço eu acho eu acredito que foi o elenco que o Curitiba conseguiu montar em cima disso é aquilo que nós temos é aquilo que nós estamos trabalhando e aquilo que nós estamos diariamente tentando fazer ele melhor Arthur você já está aqui faz 40 dias mais ou menos então eu queria saber que o elenco do Coxa tem falado que está abalado emocionalmente eu queria saber como é que você acha que o elenco do Coxa até hoje como é que você definiria o elenco do Coxa hoje daquilo que eu vejo no dia a dia é um elenco que está extremamente envolvido com as ideias do treinador acredita fielmente nas ideias do treinador daquilo que nós conseguimos fazer nesse exato momento que foi dar carga física para eles para eles suportarem aquilo que são aquilo que é a competitividade e a intensidade do Campeonato Brasileiro eles vêm melhorando e vêm apresentando essa melhora já é nítida para todos e vejo que é um elenco que está ansioso para essa primeira vitória trabalha diariamente intensamente exaustivamente para que essa vitória venha é assim que eu vejo e assim que eles têm me passado diariamente isso Arthur o torcedor quer saber hoje quantos reforços o Coritiba pode trazer nessa janela e qual que seriam as posições as principais posições algumas especulações de mercado já saíram algumas coisas já foram negadas pelo clube mas de você como red esportivo quantos reforços o torcedor pode esperar nessa abertura de janela e quais as principais posições que o clube busca hoje no mercado eu não gosto muito de individualizar esse tipo de questão acho mais importante o torcedor pode ficar tranquilo que o Coritiba terá os reforços necessários para nós sermos melhores equipes daquilo que nós somos hoje isso é fato seremos melhores porque precisamos ser melhores isso o torcedor pode ficar tranquilo e é para isso que nós estamos trabalhando todos os dias Arthur nesse processo todo de mudança para o Massaf o torcedor do Coritiba fica até se perguntando a partir de quando a Tricorp começou a opinar a mandar a ter determinadas opiniões eu queria saber de você qual foi a sua primeira ação quando você começou efetivamente a trabalhar mesmo não estando aqui quando você começou a opinar pelo clube e uma outra questão você acha que com o elenco atual claro você disse que está havendo uma mudança de comportamento melhora física você acha que poderia se não houvesse janela se não houvesse isso poderia ser o Coritiba conseguir uma reação com o que tem hoje ou não? eu acho a gente falar de si ou de probabilidade é difícil eu acho que nós temos um elenco que vem melhorando vem provando ser mais competitivo agora eu daquilo que eu vejo nós precisamos rapidamente de uma vitória trabalhar sobre a vitória todo mundo fica melhor e eu acredito que o elenco que nós temos hoje se a gente conseguir a vitória certamente será um elenco melhor daquilo que ele vem sendo isso eu vivi isso na minha carreira muitas vezes as vezes os mesmos jogadores em ambiente onde tem muita pressão onde a vitória falta não são os mesmos depois quando se consegue vencer e sobre a primeira pergunta eu trabalho aqui há seis semanas desde a assinatura do contrato que eu tenho participação naquilo que é o dia a dia do Coritiba Arthur em relação aos zagueiros da base o Jean e o Thiago queria que se falasse um pouquinho sobre eles sobre a pressão que eles sofrem por precisarem muitas vezes serem titulares a partir de agora e também que se falasse um pouquinho sobre esse mercado especulativo como que isso impacta no teu trabalho o mercado especulativo é péssimo porque se especula N jogadores nós até internamente temos essa política de não comentar especulação porque qualquer palavra hoje a indústria do futebol no mercado está presente N fatores e cada um defende aquilo que é o interesse próprio e nós tomamos essa decisão de não não responder sobre isso porque o mercado sabe e percebe que o Curitiba vai ter grandes movimentações de mercado a partir do dia 3 e todo mundo quer tentar jogar com isso nós estamos tendo o cuidado de não comentar e não valorizar porque muita coisa depois basta uma fala isso ou aquilo se muda tudo e nós estamos tendo esse cuidado de estar na como eu posso dizer uma fase defensiva de não comentar especulações para não não gerar falsas expectativas acho que a palavra certa é não gerar falsas expectativas Arthur o Amodeu comentou que a visão ia ser basicamente no mercado internacional até porque agora os jogadores já estão fazendo sete jogos na série A só sobra um mercado interno de série B praticamente vocês estão olhando também para esse mercado nacional de outros clubes oportunidades até série B ou ainda estão focados fora do Brasil e também se vocês estão avaliando os investimentos que vocês vão ter que fazer contando com todos os cenários que podem acontecer até o fim do ano de não fazer um investimento talvez muito grande que isso venha comprometer até temporadas seguintes que não dá nem para saber se o clube vai estar na série A ou na série B por exemplo no ano que vem bom a gente vem olhando mais para o mercado internacional porque nós precisamos antecipar a janela e a temporada lá fora está encerrada e os jogadores são disponíveis como a gente precisa antecipar esse momento num primeiro momento nós estamos olhando para lá mas a oportunidade ela aparecendo nós temos que estar atento e se tiver dentro dos critérios daquilo que nós precisamos nós vamos estar disponíveis para poder conversar e procurar chegar a esse acordo para reforçar a equipe que é hoje lembrando sempre que o primeiro momento é a gente olhar para aquilo que nós temos hoje e a partir do dia 3 sermos melhores daquilo que nós somos hoje faltou alguma mais ou não nós estamos pensando no hoje não adianta pensar daqui 6, 7 meses o mais importante é hoje nós precisamos sair dessa situação difícil que nós estamos porque aqui dentro chegaram pessoas e tem pessoas vencedoras e isso é extremamente incomoda muito muito ninguém aqui veio para não vencer e o sentimento de vencer tem que estar presente todos os dias nesse clube eu principalmente o Amodeu e outros que estão aqui é isso que nós carregamos nós vamos vencer Arthur 3Corp está investindo pela primeira vez no mercado de futebol como que tem sido essa relação como que ela imagina olhando mais para a parte do futebol do Coritiba na tua figura esse contato já que é um mercado novo para eles e você falou que o Coritiba está pensando no hoje mas como SAF a gente também imagina em um cenário de pensar a longo prazo e querendo ou não rebaixamento hoje para o Coritiba estar na última colocação dos piores ataques piores defesas é algo a se pensar em questão de todo o planejamento construído para a SAF de não só ter um pensamento imediatista mas um novo Coritiba daqui para frente a Tricópio pensa no é diferente a pergunta a pergunta que ele me fez em falar de hoje é diferente da tua a Tricópio pensa no futebol a longo prazo e o nosso caminho será longo aqui dentro os processos que serão instalados a metodologia que será implementada é para colher os resultados a longo prazo e a Tricópio tem essa essa consciência clara dentro deles nós estamos iniciando um trabalho num momento difícil que é iniciar no meio da temporada num campeonato extremamente competitivo mas nós temos que olhar desde a da categoria de base lá embaixo até a equipe principal e o Coritiba junto da Tricópio vai desenvolver um processo um projeto de excelência de exigência muito forte para que o Coritiba daqui a pouco seja protagonista do futebol brasileiro e seja também regular consolidado é isso que nós estamos que a Tricópio junto com o Coritiba vai buscar fazer Arthur com relação a categoria de base nesse período que você está no Coritiba 40 dias qual a visão que você pode dizer para o torcedor das categorias de base da equipe sim aquilo que eu vi nesses 40 dias é que o Coritiba tem bons jogadores e talentos na categoria de base nós vamos estar potencializando todos esses jogadores é importante cada vez mais o jogador da categoria de base chegue mais jovem na equipe principal porque o futebol moderno pede isso e nós vamos estar criando ferramenta para que tudo isso aconteça não é toa hoje que já na equipe principal você tem o Jean você tem o Thiago você tem o Juan me ajuda você tem o Caio já são 4 jogadores num elenco da Série A e cada vez mais isso vai ser mais presente porque nós acreditamos e eu principalmente acredito que um projeto sustentável tem que olhar para a categoria de base o Coxa está chamando seja sócio